E a defesa acabou com a festa, Valência, passe precipitado por ali, Hong Minson, Gabriel Jesus, recuperou dentro da área. Gabriel Jesus, menino Jesus, é agora! E essa o goleiro foi buscar no pé do adversário, Caio. Defesa sensacional, Thiago, para ganhar ainda mais confiança. E ele se manda para o ataque com a bola. Mandou para o gol, bateu na defesa, escanteio. Vamos rever aquela...